Estamos presentes aqui, Senhor, em nome de Jesus, a tua presença invada este lugar. Que o Senhor tome conta de todos os convidados, que o Senhor invada aqui. Tome conta do meu futuro noivo, em nome de Jesus. Que nós possamos ser um casal referência. Que nós possamos ser homem e mulher do Senhor. Eu entrego meu futuro marido em ti, em tuas mãos. Eu entrego meus futuros filhos, eu entrego tudo. Eu lhe dou a permissão para tomar conta do meu casamento. E que tudo que o inimigo planejou, caia por terra em nome de Jesus. Pois o teu nome já foi glorificado. Amém. 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 Amor, hoje é o nosso dia. Calma, respira e aproveita. Eu amo você e estou te esperando voltar. Esse é o começo da nossa história. Uuuuh. Tchau. Tchau. Se inscreva no canal. 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 E aí E aí Você tá linda. E aí E aí A verdadeira Sarah. E esse foi o nosso porém. E aí 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 a minha vida. Com isso, quero enfatizar dizendo que te honrarei como meu esposo até os fins dos meus dias. Cuidareis e larei pela nossa família. Irei sustentar o nosso lar em oração e prometo ser a sua auxiliadora. Como Ted Mosby diz, nenhum de nós podemos prometer ser prefeitos. No final de tudo, podemos prometer que a promessa é amar uns aos outros de todo o coração, pois amar é a melhor coisa que fazemos. E assim finalizo dizendo, que eu te estenderei o melhor de mim e todo o meu amor, pois sempre fica um pouco de perfume nas mãos de quem oferece flores. All my days are spent, all my cards are dealt, oh, the desolation grows. Every entry filled, as my heart is pierced, oh, my soul is now exposed. In the oceans deep, in the canyon's steep, walls of granite, here I stand. All my desperate calls echo off the walls, back and forth, then back again. To believe I walk alone is a lie that I've been told. So let your heart hold fast, for this soon shall pass, like the high tide takes the sand. Eu quero rogar a ti, Senhor, por este casal. Quero pedir a Ti, Senhor, que o Teu bom Espírito venha estar com eles, orientando Ó Deus, trazendo, Senhor, a sua mente soluções para cada problema que possa surgir ao longo de suas jornadas Deus, no nome de Jesus Cristo, que possam construir uma família feliz Ó Deus, que a Tua presença, que os preceitos do Seu reino Ó Deus, venha fazer parte da vida desse moço e dessa moça Pai Santo, eu os encomendo, Senhor, aos Teus cuidados Para que o Senhor os leve por bom caminho e esteja presente em cada instante na vida de ambos Assim, Senhor, eu Te peço e sou agradecido no nome de Jesus Wellington, você pode beijar a mãe Obrigado! 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 Não se descanse com minha vida Eu estou morrendo de você God is my weakness, never had it so good Jumping into love, fires into dry wood Started off with nothing, now it's cool Then it's all on you Then it's all on you Then it's all on you Then it's all on you